Olá, boa noite Rosana Hermann. Eu vim aqui hoje dia 1 de dezembro de 2010 e me passaram o que você colocou no seu blog em relação a mim. Hoje foi um dia muito bombástico. Tudo que você falou, você tem toda razão em relação a minha pessoa aqui, porém eu não queria fama. Mas foi aquilo que eu te falei no outro vídeo e que você também, né, mencionou aqui. A internet a gente nunca sabe quem está lidando. Quem está rindo para nós ou rindo de nós. Eu fui muito bombardeada. Eu tive... A minha vida pessoal, particular, exposta na internet. Eu não queria ter discutido com você. Realmente a culpa não é sua. O que eu li naquele dia foi só uma gota d'água. O meu problema realmente é com a empresa Paimentes, juntamente com a outra empresa que é... Elex. 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 Que cuidam dos jogos... Do Orkut. Inclusive, né, da colheita feliz, pelo qual eu batalhei. Por todos. E por mim também. E que recebi hoje, sabe, Rosana, uma ligação da Mendes que me deixou muito chateada. Triste. E que toda essa minha batalha, minha luta, foi em vão. E eu vou mostrar para todos vocês... Saberem o que aconteceu. Mas eu estou aqui apenas para conversar com você, Rosana Reba. Que aquele dia realmente foi só gota d'água. Não foi nada com você. Eu, infelizmente, sou impulsiva mesmo. Eu não sei se é devido ao problema ou não. A fama não me subiu a cabeça. As pessoas que me denominaram, me intitularam Diva... Web Diva. Não sou isso. Eu sou uma cidadã. Que simplesmente luto pelos meus direitos. Há mais de um ano, eu já tinha postado um vídeo em relação a Shoptime. E simplesmente o vídeo ficou aí e ninguém viu nada. De repente, quando eu postei em relação a minha indignação com essa colheita feliz. Em relação a Pai Mendes. Acho que a coisa bombou, eu não sei, de uma hora para a outra. Eu agradeço tudo o que você postou em seu blog em relação a minha pessoa. E não tira a sua razão. E simplesmente eu fiz um vídeo em relação ao presidente Lula e a Dilma Rousseff. Porque o que fizeram comigo em relação a minha vida particular é crime. E eu sinto muito se algumas pessoas ficaram te perturbando em relação a frase... Estou tremendo, Rosana. Estou tremendo, Rosana. Eu também recebo muitos bombardeios aqui. Espero que isso acabe. Porque o meu problema não foi com você. Não é com você. Eu apenas... Na hora da impulsividade... Eu fiquei muito chateada e... Fiz aquele vídeo. Hoje... Estou aqui... Agradecendo todas as suas... Palavras aqui... No seu blog. Como você disse... Como mãe... Como esposa... Como... Como mulher... Como... O cidadã... Todos nós estamos sujeitos a isso. A internet, Rosana. Eu descobri... Que é simplesmente... É... Terra de ninguém. Você nunca sabe quem está realmente de seu lado... Ou não. Eu te desejo de todo o meu coração... Um Feliz Natal... E um Próspero do Novo... Para você e toda a sua família. E queria dizer também... A Record... Que... É uma emissora também de... De muito... É... Me ajuda. Uma emissora de porte grande. Sim. Eu também assistia muito... É... Aquela... É... Bom dia, é isso? É... Não lembro também. Eu não lembro o nome. É onde tem o Vildomar. Hoje em dia. Hoje em dia. E muitas vezes... Eu tentei participar, mas... Eu não consegui. Assisti muito a... A Fazenda. Aliás, eu... Eu comprei o pacote. Assisti... Também. Eu adoro reality show. Assisti a Fazenda. Do começo ao fim. Me emocionei com muitos. Me revoltei com outros. E muitas vezes, conforme eu estava te falando... Eu liguei... Para participar daquelas brincadeiras... Que eles faziam em relação aos jogos. Porque eu achava que... Ou eu acho ainda. Ou eu não achava, não. Se eu ganhasse aquele... Como que é? É... É um videogame chamado... Vi... Vi... É... Da Nintendo. Isso. Obrigada. É... Eu poderia me distrair um pouco. E muitas vezes eu liguei, liguei, liguei... E não consegui. Mas nem por isso. Deixei de assistir de forma alguma. O Edu. Muito bacana. A... A Ana... Ana Rickman. Ana Rickman. Que também teve um outro programa. Eu assisti a todos. A Cris. Bom, mas isso... Não veio ao caso. Só quero te dizer que... Muito obrigada. Você realmente não foi a culpada. Foi apenas uma gota d'água. Estou muito chateada, mas não com você. Estou chorando devido a... Que a mente me passou hoje pela manhã. Lutei muito por mim. Que gosto de jogar. E por todos aqueles também que jogam a colheita feliz. Mas eu acho que... Devido ao e-mail que me passaram e a ligação que me fizeram. Perdemos essa batalha. Essa luta. Eu não vou parar, Rosana. Eu sempre procurei e fui atrás dos meus direitos. E era só isso que eu queria te dizer. Que muito obrigada pelas palavras. E de coração eu não tenho nada contra você. Feliz Natal. E um próspero novo pra você e toda a sua família. Que você continue tendo sucesso. E peço que parem de te perturbarem também. Porque eu sei o que é isso em relação ao meu blog. Quanto ao Twitter que você mencionou. Eu precisei realmente tirar a conta do Twitter. A conta do Orkut. Estou só com o meu blog. Porque aí eu posso filtrar algumas coisas de agressões. Que não me fazem bem. Um grande beijo pra você. E muito obrigada pelas palavras de carinho.